Bom dia, bom dia turma boa. Olha aí, olha. Vocês estão vendo aí o rasgado? Pessoal, nós estamos aqui fazendo um trabalho com a lâmina. Queria agradecer a todos que gostaram de acompanhar esse vídeo. E mandar um alô aí para o meu amigo de Herutaba. Tem um amigo de Herutaba aqui perto da minha cidade que faz parte do nosso canal. O gaúcho que eu conheci com o tratomassa infeccio dele aqui no Carilé. O gaúcho dele mora, acho que é na Cacimba. Vem fazer um serviço de saldo aqui no Carilé. E conheci, troquemos ideia, peguei um WhatsApp um do outro. Mandar um alô para ele aí. Grande homem, trabalhador com o seu trator massa infeccio. É, o 275. Pessoal, estamos aqui desmanchando ninho de rolinha. Porque na minha região do Carilé-Ceará. A negada veio um serviço desse aqui feito com um trator de lâmina. Igual o meu, 4x2. A negada disse que meu trator só tem parte de desmanchar ninho de rolinha. E eu achei boa a ideia. Trator para desmanchar ninho de rolinha. A pessoa é um rolinha que faz um ninho com uns pau dessa grossura. Então elas comem até gente, né? Então fazendo esse lindo trabalho aqui, pessoal, limpando. Para sair pasta. É só ninho de rolinha. É gászinho fino, tá entendendo? É só cipó. Grossurinha de 100 para baixo. É que o pessoal disse que esse trator aqui só serve para desmanchar ninho de rolinha. E aí eu sou um cara que se tu escolher um trator todo dia para mim no WhatsApp ou na mensagem do YouTube, nas mensagens, eu só faço agradecer. E aí, Capucho. Como é que tá? Tudo bem? Porque é meu. Viu? Tô satisfeito com o que tenho. Tenho que atirar com as armas que eu tenho, né? Então tô satisfeito. Tô limpando essa capoeira. Não tô pagando pra todo ninguém. Faço no dia que quero, né? E tamo aqui limpando ninho de rolinha, né? Pessoal, esse mameleiro, deixa eu com o nariz entupido. Aqui é só um aquecimentozinho, pessoal. Tô aqui refino assim, ó. Viu? É só um aquecimentozinho. Porque quem acompanha o canal, viu o trabalho que eu fiz na lâmina de salda. E vamos lá, né? Ligar o bicho, né? Vamos ligar o trator velho pra tirar aqui esses galhos de ninho de rolinha da frente, né? É que o pessoal disse que o raunete meu só serve pra isso. É pra desmanchar a ninho de rolinha e tocar a de caçador. É de quebrar, né? Já vamos nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, devagarzinho, já sei gastar muito disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. E aí pessoal, sabe como é que esse modo de se empurra para fora? Estou indo embora. Acho que aqui vai dar duas passadas só. Está jogando esse pózinho. Está ali, ninho de rolinha. Igual o pessoal fala. Ninho de passarinho. Vamos lá, Riz. Se nós conseguimos empurrar de patroa lá. Não vai ligar mais não. Segundinho. Não vai acelerar muito. Aí, ele riu. Rapaz, reforça demais, cara. Não está acelerando não, cara. Pouca aceleração. Aí, arrancou o espigão pela raiz, ó. Vai ter força assim, cara. E um próximo desse fosse traçado. Volta um pouquinho de ré. Não vai deixar nada para trás. Vai ter força assim, ó, trocamos. Vai ter força assim, ó, trocamos. E aí, ó, estou segurando o celular, viu? E aí, ó, estou segurando o celular. É, pessoal. O bicho é velhinho, mas é bruno. É só subirando, viu? E rogar aí sempre. Não vai se acelerar muito. Eu estou fazendo a média de 4 litros por hora, cara. Olha o estrago aí, ó. Agora, se for para acelerar mesmo, eu tenho medo de quebrar essa lamina todinha. É muita força. E aí, pessoal. Então, ficando por aqui. Agradeço a vocês. Estamos aqui produzindo vídeo para vocês, viu? E a gente vai trabalhar. Tchau.